A lei Maria da Penha completa cinco anos. Nesse período foram conquistados inúmeros benefícios para as mulheres, mas ainda há muitos desafios pela frente. O preconceito ainda existe. No interior do país, por exemplo, é preciso ampliar o atendimento judicial para as mulheres. A reportagem é de Carla Vatir. No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas, de acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo. A lei Maria da Penha tornou mais rigorosa a punição para quem comete violência contra a mulher. Ela altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. A lei também aumentou o tempo máximo de detenção de um para três anos, estabelecendo ainda medidas como a saída do agressor de casa e a proibição de se aproximar da vítima. Neste encontro em Brasília, representantes do governo e da justiça discutem até amanhã o que deve ser aperfeiçoado na aplicação da lei, que completa cinco anos no próximo domingo. O balanço que fazemos é um balanço positivo. Saímos de praticamente dez juizados de violência doméstica lá em 2005 e 2006 e chegamos em 2011 com 107 equipamentos públicos. Claro que precisamos interiorizar os juizados, interiorizar os atendimentos feitos pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público e também precisamos aumentar o número de delegacias especializadas que são ali o primeiro órgão a ter em contato com o caso de violência doméstica familiar. Para o ministro da justiça ainda existe muito preconceito na aplicação da lei. Ainda hoje há muito preconceito em relação à aplicação da lei Maria da Penha. Ainda hoje há autoridades que veem com descaso certas situações de agressão contra as mulheres. Não basta apenas pedir, não basta apenas aperfeiçoar a máquina estatal, mas é necessário que nós tenhamos um processo de transposição do mundo penal desta lei para o mundo pedagógico social. Obstáculo que pode ser vencido com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da lei. A ação foi solicitada pela Advocacia Geral da União. Um dos argumentos que a AGU quer derrubar é o de que a lei estaria ferindo o princípio da igualdade ao tratar de forma diferenciada homens e mulheres vítimas de violência doméstica. Isso colocará um fim no debate doutrinário, o que fará com que todos os níveis, todas as instâncias do judiciário brasileiro estejam subordinados ao resultado do julgamento da ADIM. E a nossa expectativa é de um julgamento a nosso favor, portanto acabando com essa história de que o artigo 16 e o artigo 41 não são constitucionais. E o nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha, vítima de duas tentativas de homicídio pelo próprio marido. Em uma delas, Maria da Penha ficou paraplégica. O agressor só foi punido 19 anos depois e ficou dois anos preso.